Agora vamos aprender a ligar um compressor direto, né? Eu preparei um chicote onde eu tenho um plug da tomada que eu vou ligar ali. Eu tenho aqui um cabo que eu vou ligar diretamente para o comum. Vejam, diretamente da tomada vou mandar no comum. Olha só, eu vou precisar agora de um outro cabo que ele vai para o marcha. Então nesse outro cabo eu tenho um aqui que vai direto para o marcha, que no caso é esse ponto aqui. E eu preciso pegar desse mesmo fio um ponto passando pelo disjuntor para ligar no auxiliar. Aqui eu peguei do mesmo ponto uma emenda, uma derivação que eu estou mandando para um disjuntor e saiu do disjuntor, eu vou mandar para o auxiliar. E aí eu vou deixar, na hora de ligar na tomada, vou deixar esse disjuntor aqui ligado. Quando o compressor entrar em funcionamento eu desligo a bobina auxiliar. Então vamos fazer isso aqui na prática, né? Esse direto da tomada aqui, eu vou colocar aqui no pino comum. Vamos ver o detalhe? A gente já identificou que o pino comum é aqui de cima. Botei aqui no pino comum. E tome cuidado para quando colocar o outro pino, não ficar encostado, tá bom? Não dá nenhum curto circuito. Vou pegar agora essa outra fase, vou mandar direto para o auxiliar. Então esse pino aqui vai para o auxiliar não, esse aqui é para o marcha. O auxiliar é o do disjuntor. No caso, eu já identifiquei que o marcha é do lado direito. E o pino auxiliar é o que eu vou pegar aqui do disjuntor. Mantei o disjuntor ligado. Coloquei o pino aqui no auxiliar. Tomando cuidado para que esse pino não fique em contato com a carcaça do compressor, tá bom? Ou a fase vai encostar na carcaça. Não está na carcaça, tudo ok. Agora eu vou poder ligar na tomada e após o compressor ligar, eu vou desligar aqui. Vou primeiro esperar o compressor ligar e eu desligo aqui o disjuntor. Esse é um compressor 220 volts. Ligando na tomada. Liguei na tomada, ligou, desliguei. Viram só? O compressor já ligou, agora eu já desliguei o disjuntor. Ok, agora a energia só está chegando na bobina principal. O compressor já partiu, eu não preciso da bobina auxiliar nesse tipo de compressor. Aqui está saindo a descarga, está saindo aqui. E a sucção está bem por aqui. Agora eu vou fazer um teste. Vou ligar esse compressor sem a utilização da bobina auxiliar. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está agora com a corrente elétrica de quantos ampere? Dois pontos alguma coisa. Agora vamos fazer o seguinte. Vou ligar agora o compressor, só que sem a bobina auxiliar. Disjuntor está desligado. Sem a bobina auxiliar. Não vou dar um toque aqui para poder ligar a bobina auxiliar. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. A alta corrente não consegue ligar. Olha a corrente. Olha o barulhinho. Não consegue ligar. Por quê? O compressor precisa. Vamos ver a corrente de pico agora, né? Então eu vou travar aqui no meu multímetro. Colocar aqui a trava. Essa é uma trava para medir a maior corrente elétrica. Travei. Agora eu vou ligar para ver. Vamos ver quanto vai chegar a corrente. Liguei. A corrente chegou ao valor de 17.3. E essa foi a corrente de partida. E não conseguiu ligar o compressor. Por quê? Porque a bobina auxiliar está desligada. É assim que você faz a ligação direta. Geralmente nós já deixamos preparado um componente desse aqui com uma tomada, com um disjuntor ou até mesmo um interruptor para que a gente faça a ligação direta quando a gente chega no campo aí nos nossos serviços e a gente consiga identificar se o problema é no compressor ou se o problema são nas peças, no relé térmico ou no relé de partida. Não esqueça de executar para você realmente aprender depois que fizer umas duas, três vezes. Não esqueça de executar para você mesmo.